Você Não Quis Ser Mamãe Hoje me vejo sem motivo pra viver Pois o meu pranto já não para de cair O sofrimento me tortura pouco a pouco Desde que sufoco é por não ter você aqui Oh Deus, o que fazer sem essa mulher comigo? Tudo que eu tinha lhe dei, ela me deu só castigo Não sei mais o que faço pra ter comigo esse amor Preciso do seu carinho, dependo do seu calor Oh Deus, o que fazer sem essa mulher comigo? Tudo que eu tinha lhe dei, ela me deu só castigo Não sei mais o que faço pra ter comigo esse amor Preciso do seu carinho, dependo do seu calor Hoje me vejo sem motivo pra viver Pois o meu pranto já não para de cair O sofrimento me tortura pouco a pouco Desde que sufoco é por não ter você aqui Oh Deus, o que fazer sem essa mulher comigo? Tudo que eu tinha lhe dei, ela me deu só castigo Não sei mais o que faço pra ter comigo esse amor Preciso do seu carinho, dependo do seu calor Oh Deus, o que fazer sem essa mulher comigo? Tudo que eu tinha lhe dei, ela me deu só castigo Não sei mais o que faço pra ter comigo esse amor Preciso do seu carinho, dependo do seu calor Oh Deus, o que fazer sem essa mulher comigo? Tudo que eu tinha lhe dei, ela me deu só castigo Não sei mais o que faço pra ter comigo esse amor Preciso do seu carinho, dependo do seu calor Oh Deus, o que fazer sem essa mulher comigo? Tudo que eu tinha lhe dei, ela me deu só castigo Não sei mais o que faço pra ter comigo esse amor Preciso do seu carinho, dependo do seu calor Não sei mais o que faço pra ter comigo esse amor Que noite linda E eu aqui contando estrelas Bate no peito a saudade No pensamento eu posso vê-la A lua cheia clareia os casais na rua Eu sinto saudade sua Não consegui esquecê-la Foi por amor Foi por amor Foi por paixão Que eu briguei com ela E por causa dela Estou na solidão Amei demais Amei demais Sente ciúme Uma mulher tão bela O que me restou dela Foi o seu perfume Mais uma vez Mais uma vez sozinho aqui Não sei pra onde ir Doidinho pra te amar Quebrando a cara sem você Vivendo por viver Preciso te encontrar Mais uma vez sozinho aqui Não sei pra onde ir Doidinho pra te amar Quebrando a cara sem você Vivendo por viver Preciso te encontrar A lua cheia clareia os casais na rua Eu sinto saudade sua Não consegui esquecê-la Foi por amor Foi por amor Foi por paixão Que eu briguei com ela E por causa dela Estou na solidão Amei demais Amei demais Amei demais Sente ciúme Uma mulher tão bela O que me restou dela Foi o seu perfume Mais uma vez sozinho aqui Não sei pra onde ir Doidinho pra te amar Quebrando a cara sem você Vivendo por viver Preciso te encontrar Mais uma vez sozinho aqui Não sei pra onde ir Doidinho pra te amar Quebrando a cara sem você Vivendo por viver Preciso te encontrar Mais uma vez sozinho aqui Não sei pra onde ir Doidinho pra te amar Quebrando a cara sem você Vivendo por viver Preciso te encontrar Mais uma vez sozinho aqui Não sei pra onde ir Doidinho pra te amar Noite fria, madrugada E eu aqui neste abandono Pensando naquele amor Que me faz perder o sono Choro quase toda noite Reclamando a solidão Esta falta de você Só me faz sofrer Dói no meu coração Onde está cadê você Que nunca mais me ligou Pra dizer que ainda me ama E falar do nosso amor Quantas cartas escrevi E você não respondeu Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Quantas cartas escrevi E você não respondeu E você não respondeu Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? O que você me esqueceu? Eu pergunto a você Eu pergunto a mim mesmo Eu pergunto a você Você só me faz sofrer, dói no meu coração Onde está, cadê você? Que nunca mais me ligou Pra dizer que ainda me ama E falar do nosso amor Quantas cartas escrevi E você não respondeu Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Quantas cartas escrevi E você não respondeu Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Quantas cartas escrevi E você não respondeu Eu pergunto a mim mesmo Será que você me esqueceu? Há quanto tempo eu não te vejo Meu maior desejo É te encontrar Por onde andará você? O que vou fazer? Eu só sei chorar Jurei pra mim mesmo outro dia Que jamais queria Alguém tanto assim Vem me trazer teu sorriso É o que eu mais preciso Corre, vem pra mim Vem me trazer teu sorriso É o que eu mais preciso Corre, vem pra mim Pus anúncio no jornal No rádio e televisão Te procuro em todo canto Mas é só desilusão Mas é só desilusão Jurei pra mim mesmo outro dia Que jamais queria Alguém tanto assim Vem me trazer teu sorriso É o que eu mais preciso Corre, vem pra mim Vem me trazer teu sorriso É o que eu mais preciso Corre, vem pra mim Pus anúncio no jornal No rádio e televisão Te procuro em todo canto Mas é só desilusão Jurei pra mim mesmo outro dia Que jamais queria Alguém tanto assim Vem me trazer teu sorriso É o que eu mais preciso Corre, vem pra mim Vem me trazer teu sorriso É o que eu mais preciso Corre, vem pra mim Vem me trazer teu sorriso, é o que eu mais preciso, corre vem pra mim Vem me trazer teu sorriso, é o que eu mais preciso, corre vem pra mim Ai que vontade de te dar um beijo Esse desejo é do meu coração, meu pensamento está sempre em você O que vou fazer com essa louca paixão? Sinto vontade de te abraçar, te confessar que estou apaixonado Estou errado mas vou insistir, pois só assim te sinto do meu lado Na mão esquerda tens uma aliança, isso me cansa de tanto pensar Que és casada, tens o seu marido, estou perdido, preciso me achar Paixão proibida, comprometida, não posso lhe confessar Que toda noite eu a tenho nos meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida, comprometida, não posso lhe confessar Que toda noite eu a tenho nos meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Na mão esquerda tens uma aliança, isso me cansa de tanto pensar Que és casada, tens o seu marido, estou perdido, preciso me achar Paixão proibida, comprometida, não posso lhe confessar Que toda noite eu a tenho nos meus sonhos Paixão proibida, comprometida, não posso lhe confessar Que toda noite eu a tenho nos meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida, comprometida, não posso lhe confessar Que toda noite eu a tenho nos meus sonhos Que toda noite eu a tenho nos meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida, comprometida, não posso lhe confessar Hoje estou sozinho, mas quem sabe o amanhã Serei o felizardo premiado com afão Que me chame de benzinho e me encha de paixão Daí a vida inteira vou cantar esse refrão Não, 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 já não estou mais sozinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Não, 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 já não estou mais sozinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Em toda minha vida vivo procurando alguém Que me ame de verdade e me aceite queira bem Que me dê seu carinho, que eu lhe dou meu coração Daí a vida inteira vou cantar esse refrão Não, 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 já não estou mais sozinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Não, 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 já não estou mais sozinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Não, 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 já não estou mais sozinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Não, 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 já não estou mais sozinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Não, 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 já não estou mais sozinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Encontrei alguém que me dá muito carinho Por que você não para pra pensar um pouco? Estou ficando louco, só quero te amar Não há ninguém no mundo igual a você Não sei mais que fazer só pra te vir voltar Tem pena de mim, volta pros meus braços Ocupar aquele espaço que você deixou Meu coração reclama e chora de saudade Querendo a outra metade que você levou Tem dó de mim, te amo, te amarei Trancado no meu quarto, olhando o seu retrato Senti saudade e chorir Tem dó de mim, te amo e te amarei Trancado no meu quarto, olhando o seu retrato Senti saudade e chorir Tem pena de mim, volta pros meus braços Ocupar aquele espaço que você deixou Meu coração reclama e chora de saudade Querendo a outra metade que você levou Tem dó de mim, volta pros meus braços Tem dó de mim, volta pros meus braços Tem dó de mim, volta pros meus braços Te amo e te amarei Trancado no meu quarto, olhando o seu retrato Senti saudade e chorir Tem dó de mim, volta pros meus braços Tem dó de mim, volta pros meus braços Te amo e te amarei Trancado no meu quarto, olhando o seu retrato Senti saudade e chorir Tem dó de mim, te amo, te amarei Trancado no meu quarto, olhando seu retrato Sente saudade e chorei Tem dó de mim, te amo, te amarei Trancado no meu quarto, olhando seu retrato Sente saudade e chorei Amanhã, quando o dia amanhecer Eu vou embora, vou sair da sua vida Vou pra bem longe para nunca mais te ver Não quero adeus na minha despedida De que adianta esta casa tão bonita Vivendo junto de quem nunca me amou Cansei de ser tão iludido por você Estou indo embora, esqueça tudo o que passou Você fez o amor de mim, despedaçou meu coração Me fez sofrer, me fez chorar, me fez tamanha ingratida Machucou, pisou demais, fez de tudo pra eu te esquecer Sei que fui na sua vida Um objeto de prazer Um objeto de prazer Tão iludido por você, tão iludido por você Estou indo embora, esqueça tudo o que passou Você fez o amor de mim, despedaçou meu coração Você fez o amor de mim, despedaçou meu coração Você fez o amor de mim, despedaçou meu coração Me fez sofrer, me fez chorar, me fez tamanha ingratida Machucou, pisou demais, fez de tudo pra eu te esquecer Sei que fui na sua vida Um objeto de prazer Mas sei que fui na sua vida Um objeto de prazer Sei que fui na sua vida Um objeto de prazer Já é quase madrugada Pela vidraça embaçada Fico olhando a rua Não vejo passar ninguém Espero e você não vem Meu sofrimento continua Com a falta de você Me perdi, não sei viver Fiquei namorando a lua Onde andará você? Será que já esqueceu de mim? Estou sofrendo a sua ausência Esse amor é uma doença Está me levando ao fim Rolo na cama Mas não consigo dormir Tudo isso faz sentido O meu coração sofrido Chora e quer você aqui Já é quase madrugada Já é quase madrugada Pela vidraça embaçada Fico olhando a rua Não vejo passar ninguém Não vejo passar ninguém Espero e você não vem Meu sofrimento continua Com a falta de você Com a falta de você Será que já esqueceu Será que já esqueceu de mim? Estou sofrendo a sua ausência Esse amor é uma doença Está me levando ao fim Rolo na cama Mas não consigo dormir Mas não consigo dormir Tudo isso faz sentido O meu coração sofrido Chora e quer você aqui Onde andará você? Será que já esqueceu de mim? Estou sofrendo Estou sofrendo a sua ausência Esse amor é uma doença Que está me levando ao fim Rolo na cama Mas não consigo dormir Tudo isso faz sentido O meu coração sofrido Chora e quer você aqui Mas não consigo dormir Em menos me Mas não consigo dormir Que está me levando ao fim Estou doando uma cama de casal Pra qualquer um que seja feliz no amor Não me adianta esta cama solitária Se a proprietária foi embora e não voltou Ela escreveu no espelho do guarda-roupa Com o batom de sua boca ela marcou Dizia assim que o nosso amor era perfeito Não tem mais jeito e entre nós tudo acabou Por isso resolvi tomar esta decisão Já que ela não mais me ama Pra não dormir nesta cama Prefiro dormir no chão Agora percebi Que entre nós tudo acabou E esta cama abandonada Agora vai ser doada Pra alguém feliz no amor Ela escreveu no espelho do guarda-roupa Com o batom de sua boca ela marcou Dizia assim que o nosso amor era perfeito Não tem mais jeito e entre nós tudo acabou Por isso resolvi tomar esta decisão Por isso resolvi tomar esta decisão Já que ela não mais me ama Pra não dormir nesta cama Pra não dormir nesta cama Prefiro dormir no chão Agora percebi Agora percebi Que entre nós tudo acabou E esta cama abandonada E esta cama abandonada E esta cama abandonada Agora vai ser doada Pra alguém feliz no amor Mas por isso resolvi Mas por isso resolvi Tomar esta decisão Tomar esta decisão Já que ela não mais me ama Pra não dormir nesta cama Pra não dormir nesta cama Prefiro dormir no chão Agora percebi Que entre nós tudo acabou E esta cama abandonada Não融 comingрачie Como um pedido Alô? Telefonista Telefonista, me atenda por favor Me complexe a ligação, pois meu pobre coração de paixão até chorou Telefonista, você é especial De uma forma sem igual, mensageira do amor Faz tempo que eu não vejo Quem eu amo e mais desejo Que partiu da estação Meu bem me deixou chorando E eu fiquei esperando Pelo menos um cartão Cansado de esperar Resolvi telefonar Pra matar minha saudade Telefonista, me atenda Por favor, me compreenda Faça esta boa vontade Telefonista, me atenda Por favor, me compreenda Não suporto esta saudade Telefonista, me atenda por favor Me complete a ligação, pois meu pobre coração de paixão até chorou Telefonista, você é especial De uma forma sem igual, mensageira do amor Telefonista, me atenda por favor, me compreenda 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 por favor Telefonista, me atenda por favor Me complete a ligação, pois meu pobre coração de paixão até chorou Telefonista, você é especial De uma forma sem igual, mensageira do amor Faz tempo que eu não vejo Quem eu amo e mais desejo Que partiu da estação Meu bem me deixou chorando E eu fiquei esperando Pelo menos um cartão Cansado de novo, mensageira do amor Cansado de esperar Resolvi telefonar Pra matar minha saudade Telefonista, me atenda Por favor, me compreenda Por favor, me compreenda Por favor, me compreenda Me complete a ligação, pois meu pobre coração, de paixão até chorou Telefonista, você é especial De uma forma sem guai, mensageira do amor Telefonista, me atenda por favor Telefonista, me atenda por favor Uma foto na parede, relembra o nosso passado Quando éramos felizes, hoje estamos separados Por favor não me esqueça, que eu jamais lhe esquecerei Carinhos iguais aos seus, ainda não encontrei Vem para mim, diz que ainda me ama Sinto falta de você, preciso aquecer seu corpo em nossa cama Volta pra casa, que eu estou a esperar Tudo está desarrumado, nosso quarto abandonado Estou dormindo no sofá Quando chega o carteiro Vou correndo perguntar Se está vindo alguma carta Me pedindo pra esperar Aquela quem tanto amei E dediquei meu coração Porque deixou-me chorando Eu não sei qual a razão Vem para mim, diz que ainda me ama Sinto falta de você Sinto falta de você, preciso aquecer seu corpo em nossa cama Volta pra casa, que eu estou a esperar Tudo está desarrumado, nosso quarto abandonado Estou dormindo no sofá Vem para mim, diz que ainda me ama Sinto falta de você, preciso aquecer seu corpo em nossa cama Vem para mim, diz que ainda me ama Enfermeira, enfermeira de plantão Com essa sua eficiência me salve dessa doença que se chama de paixão Enfermeira, enfermeira de plantão Você é eficiente, vê se salva um paciente que sofre com a solidão Quem tanto eu amo foi embora e me deixou E a marca desse amor cicatrizou no meu peito Meu coração partido chora de dor por alguém que não voltou Tanto esquecer não tem jeito As minhas noites de insônia sem dormir Não sei se vou resistir, tanto tempo assim sofrendo Não há remédio que amenize a minha dor Com a falta desse amor, não sei como estou vivendo Se quem eu amo voltar correndo pra mim Assim chegará o fim dessa dor que estou sofrendo Enfermeira, enfermeira de plantão Com essa sua eficiência me salve dessa doença que se chama de paixão Enfermeira, enfermeira de plantão Você é eficiente, vê se salva um paciente que sofre com a solidão Quem tanto eu amo foi embora e me deixou E a marca desse amor cicatrizou no meu peito Meu coração partido chora de dor por alguém que não voltou Tanto esquecer não tem jeito As minhas noites de insônia sem dormir Não sei se vou resistir, tanto tempo assim sofrendo Não há remédio que amenize a minha dor Com a falta desse amor, não sei como estou vivendo Se quem eu amo voltar correndo pra mim Assim chegará o fim dessa dor que estou sofrendo Enfermeira, enfermeira de plantão Com essa sua eficiência me salve dessa doença que se chama de paixão Enfermeira, enfermeira de plantão Você é eficiente, vê se salva um paciente que sofre com a solidão Enfermeira, enfermeira de plantão Com essa sua eficiência me salve dessa doença que se chama de paixão Enfermeira, enfermeira de plantão Você é eficiente, vê se salva um paciente que sofre com a solidão Para um pouco, não fale de mim Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim Pare um pouco, não fale de mim Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim Te dei de tudo, me iludir Te amei demais, te fiz feliz Agora você fala pros meus amigos Que eu não valho nada, pois isso eu não vivo Pare um pouco, não fale de mim Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim Pare um pouco, não fale de mim Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim Te dei de tudo Me iludir Te amei demais, te fiz feliz Agora você fala pros meus amigos Que eu não valho nada, pois isso eu não vivo Pare um pouco, não fale de mim Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim Pare um pouco, não fale de mim Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim Eu vim do norte com a cara e a coragem Minha bagagem Minha bagagem era um rádio e um raibã Gravei um disco e mudaram a minha imagem E me disseram que eu seria um galã E de repente eu me vi com pé na estrada E a mulher que eu mais amava me deixou Mal sabe ela Mal sabe ela que essa música é pra ela Tudo que faço é por ela Sou um poeta sonhado Preciso tanto ter de volta ela comigo Desta saudade me maltrata o coração Mal sabe ela que essa música é pra ela Tudo que faço é por ela Sou poeta da canção Mal sabe ela que essa música é pra ela Tudo que faço é por ela Sou poeta da canção E de repente eu me vi com pé na estrada E a mulher que eu mais amava me deixou Mal sabe ela que essa música é pra ela Tudo que faço é por ela Sou um poeta sonhado Preciso tanto ter de volta ela comigo Desta saudade me maltrata o coração Mal sabe ela que essa música é pra ela Tudo que faço é por ela Sou poeta da canção Mal sabe ela que essa música é pra ela Tudo que faço é por ela Sou poeta da canção Mal sabe ela que essa música é pra ela Muito bem Até a próxima Tchau 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 O final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lado Dançar coladinho, focado bem animado